A Alexandra paga aluguel há dois anos e meio. Agora vai ter que sair do apartamento e está à procura de outro imóvel. Tenho a impressão que eu não vou conseguir um aluguel pelo mesmo valor. Eu tenho notado que o valor dos alugais tem aumentado muito para a gente poder trocar de apartamento para ficar na mesma situação. A observação de Alexandra é a mesma de quem está à procura de um imóvel. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato das Empresas de Imóveis mostra que nos últimos 12 meses o valor do aluguel aumentou 9,5%. No mesmo período, a oferta de imóveis diminuiu quase 8%. Em julho de 2007, 4.817 estavam para alugar. Um ano depois, caiu para 4.459 imóveis. Uma cidade como Porto Alegre, um estoque médio de pouco mais de 4 mil imóveis, realmente representa uma oferta pequena na proporção da demanda. Ora, havendo pouca oferta e demanda aquecida, sempre há um preço um pouco diferenciado. A vida de quem já paga aluguel também não está fácil. Em julho, o índice geral de preços acumulado nos últimos 12 meses subiu, reajustando os contratos de locação em 15%. Um índice bem maior do que a inflação no mesmo período, que é de 7%. Para que ninguém saia perdendo, a orientação para inquilino e proprietário é a mesma. Buscar uma negociação, uma boa conversa e o acerto na hora do reajuste podem ser vantajosos para ambas as partes. A palavra de ordem é essa, negociar, procurar a melhor opção, porque a locação não é somente o preço do aluguel em si. Existe também a questão das garantias, seguro-fiança e outras questões. Então tem que olhar bem, tem que pesquisar bastante e escolher com cuidado.